Esse final de semana foi bastante corrido para a Polícia Militar. Na sexta-feira já teve algumas ocorrências. Está tendo na cidade muita situação de motos irregulares, fazendo bastante barulho. E nós estamos tentando inibir isso aí. Apesar de a gente ter só uma viatura, a gente conta às vezes com apoio de fora para a gente estar conseguindo combater esse tipo de crime. Então, no dia 31, foi bastante corrido. Teve ocorrência de ameaça, teve apreensão de arma de fogo. Teve até uma situação de ameaça que envolveu animais. Foi bastante corrido no dia 31. E é sempre importante nós deixar claro, do destaque para essa questão do porte ilegal de arma de fogo, para a nossa sociedade, que muitas das pessoas ainda têm esse costume nessa gente, mas é proibido e vai ser punido a pessoa. Sim, é proibido se verificar dentro do veículo. A pessoa às vezes tem o hábito de deixar a arma no veículo. É proibido. A polícia militar vai fazer a abordagem e vai fazer a apreensão, se estiver irregular. Agora, é sempre importante nós deixar claro também para essa questão de motos aqui no nosso município, que literalmente a gente tem notado que tem crescido. Como o senhor deixou claro, a polícia também trabalha com a ajuda da sociedade, caso esteja incomodando com esses barulhos. Sim, a gente só tem uma viatura, e ser uma viatura de grande porte fica muito complicado de inibir esse tipo de atos dos rapazes que ainda insistem de andar errado de moto, tira a identificação da moto, tira os sinais luminosos, é perigoso. Essas motocicletas ficam andando em alta velocidade, fazendo barulho, incomodando mesmo a população. Então, a gente ainda está tentando, de vez em quando a gente consegue pegar alguns motocicletas ainda, mas está bem difícil. Agora, sargento, a maioria desses adolescentes acabam também não tendo carteira de habilitação, se tornando uma direção perigosa. Sim, eles não têm habilitação, o documento da moto também está atrasado. Aí, se um rapaz desse chega a cometer um acidente, acaba que gera danos para todo mundo, e ele, por estar errado, vai acabar sendo punido. Essas ocorrências do dia 31 que o senhor mencionou, e no restante do final de semana, como que foi esse trabalho? Então, foi... no domingo deu uma tranquilizada, né? O pessoal deu uma tranquilizada das festas, acho que em questão da ressaca das festas, mas está tranquilo até agora, está melhor. Qualquer coisa, a sociedade só entra em contato com a Polícia Militar. Sim, a Polícia Militar está 24 horas na rua, qualquer coisa, qualquer situação diversa, é só entrar em contato com a gente.